O nosso assunto de hoje é a lei de cota de gênero e a cassação da chapa do PSDB em Mossoró com o advogado Vanildo Marques. E a morte do ex-presidente da Câmara de Mossoró, Vicente Rigo. O cenário político está no ar. Cestou, gente? Vem aí dois dias de descanso para recuperar as baterias. Participe do nosso programa de hoje através das nossas redes sociais. Temos aí para lembrar para você o Twitter, arroba Sena Político TCM, o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, arroba Senario Político TCM. Lembrando que você pode mandar sua participação diretamente no Twitter e no Instagram. A gente fica acompanhando aqui ao longo do programa. Tem gente que entra nas outras redes, vamos nos perguntar o contato do WhatsApp. Pode mandar direto já na rede, pode mandar já direto a pergunta que a gente coloca aqui no programa. A gente vai falar sobre essa questão da cassação da chapa do PSDB, que culminou aí com a perda do mandato da vereadora Larissa Rosado. E a gente vai falar também um pouquinho sobre aquela contradição que muita gente comentou durante toda essa semana, inclusive os próprios vereadores no plenário da Câmara de Mossoró, de uma lei para corrigir, aumentar o número de mulheres ali na política, retirou, terminou retirando uma mulher no meio do seu mandato. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mande sua pergunta, tire sua dúvida. Agora tem uma notícia triste, né, Vunuva, em relação à política Mossoróense. Pois é, morreu nesta tarde o ex-presidente da Câmara de Mossoró, Vicente Rego. Vicente estava internado no Hospital Tarcísio Maia após um infarto e não resistiu a uma nova parada cardíaca. O mesmo problema o afastou da vida pública lá em 2004. Vicente Rego teve quatro mandatos de vereador. Sendo presidente da Câmara Municipal de Mossoró por dez anos, entre 1994 e 2004. Tentou-se eleger deputado estadual por duas vezes sem sucesso. Em 2004 foi candidato a vice-prefeito em chapa ao lado de Larissa Rosado e ficou na segunda colocação. Vicente Rego tinha 73 anos. Pois é, e a Câmara Municipal de Mossoró anunciou o luto oficial de três dias no legislativo com bandeiras na sede do poder a meio mastro em respeito a Vicente Rego. Segundo nota de pesar enviada pela Casa Legislativa, Vicente Rego marcou época. Como chefe do legislativo, liderou a mudança da sede da Câmara da Rua Tiradentes para o atual prédio, na Rua Idalino Oliveira, em 1993. Com essa arrojada iniciativa, elevou a casa a outro patamar em estrutura e produtividade. A nota lembra ainda que ele também legou a Mossoró como engenheiro da Companhia de Habitação Popular, a Coab, dezenas de milhares de residências, entre outros benefícios para o município. Então nós sentimos muito realmente. É um nome, um personagem importante da história de Mossoró. Então nossos sentimentos à família e que fique o legado de Vicente Rego aqui para o nosso município. E vamos começar então já a nossa entrevista com o advogado doutor Vanildo Marques, que está aqui com a gente, que foi um dos advogados autores da ação contra o PSDB de Mossoró em relação às candidaturas fictícias, as chamadas candidaturas laranjas de mulheres na chapa do PSDB de Mossoró das eleições de 2020. Doutor Vanildo, boa noite, muito obrigada pela presença. Como foi que começou esta ação? De onde foi que surgiu essa ação contra a chapa do PSDB? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Muito obrigado pelo convite, muito importante a participação para esclarecermos um pouco esse fato histórico um pouco que aconteceu na cidade, não em relação à pessoa, nada, mas em relação ao direito mesmo, ao novo entendimento no qual se vem tendo, por parte dos tribunais. A ação, por si só, boa noite também aos telespectadores do cenário político. É uma honra estar aqui. Em relação à ação, ela trata-se de uma ação, a AIG, que ela é conhecida como ação de investigação judicial eleitoral. É uma ação na qual, no período eleitoral, trata-se qualquer possibilidade ou provável realização de, como eu posso dizer, não seguimento do ordenamento jurídico. A AIG em específico contra o partido PSDB, ela tratou o descumprimento por parte do próprio partido, a lei de cota, vou até chamar assim, Carol, mesmo como está sendo nomeada, essa lei de cota disposta na própria lei das eleições, que trata exatamente esse respeito que se deve ter no ordenamento jurídico, que provavelmente se trouxe exatamente para garantirmos ainda mais a participação da mulher no âmbito eleitoral, e ela nos trouxe para que possamos dividir especificadamente como o partido deve cumprir a sua nominata. Na lei das eleições, ela nos diz que devemos ter a participação de, no máximo, 70% de um sexo, no mínimo 30% de um sexo. Um fato interessante para ser notado, porque muitas pessoas falam que é o mínimo 30% da mulher. Não, não é o 30% da mulher. É o 30% no mínimo de um sexo. O partido pode ser de 70% do sexo feminino e 30% do sexo masculino, mas tem que ser respeitado os 30% do sexo, e não em relação à mulher em específico. Claro que, na prática, nós temos o conhecimento de que isso provavelmente é para trazer a mulher ao pleito eleitoral. Em relação à continuidade da AIS, que foi adentrada contra o PSDB, não logramos êxito aqui no julgamento em primeiro grau, no TRE. Houve o recurso apresentado ao tribunal também em Natal, que também foi julgado em procedente. E aí foi onde nós subimos com o processo, com o conhecido recurso especial eleitoral, para que pudesse ser julgado por parte do próprio ministro do TSE, que foi o julgamento ainda unânime por apenas um ministro, que foi quando, após o julgamento dele, que também negou o provimento ao desrespeito à lei de cotas, foi quando foi assim, entramos com um agravo regimental desse recurso, que aí foi julgado por toda a corte, por todo o TSE, e aí foi sim reconhecido que houve, como eu posso dizer, o não cumprimento, de forma objetiva e clara, para que todos possam entender, ao respeito à cota de gênero, quando consideraram que duas candidatas do partido PSDB não cumpriram com a sua devida participação no pleito eleitoral. Ou seja, não cumpriram com as necessidades que se tem para um candidato, qual seja, pedir voto, participar de atos políticos, terem movimentações financeiras em sua conta, e o caso em específico foi reconhecido por parte do TSE agora, na última semana, que houve o descumprimento por parte do partido PSDB, culminando, infelizmente, eu digo, em relação a ser uma vereadora do sexo feminino, uma das três candidatas, as únicas três vereadoras do sexo feminino que temos em Mossoró, a perder o seu cargo. Esse processo remonta lá a 2020, como o senhor relata, teve decisão favorável ao PSDB na primeira instância em Mossoró, a segunda instância em Natal, na terceira instância em Brasília, até um certo momento. Mas fez a diferença também a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Qual foi a interferência de Alexandre de Moraes nesse processo? Interessante, Vanovo. O ministro Alexandre de Moraes, em um dos processos do próprio ministro relator, ele mencionou, que foi até em Jacobina, na Bahia, que deveria, sim, haver o fiel cumprimento às normas em relação à cota de gênero. Ou seja, o que ele quis dizer? Não em relação à cota de gênero, mas em relação à participação de todos os candidatos no pleito. E aí foi quando ele entendeu que, de fato, e também mudou o voto do próprio ministro relator do caso do PSDB, Mossoró, a entender que, de fato, não estava existindo a participação de atos políticos por parte de algumas candidatas. Que aí, fazendo com que, culminando a retirada dessas candidatas, iriam estar descumprindo o partido, a nominata inteira estaria descumprindo a lei de cotas. Ou seja, 70% de um sexo, 30% de um outro sexo. Vamos, então, fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. Continuando o cenário político, hoje, sexta-feira, o sextou, nós estamos conversando com o advogado Vanildo Marques, que está aqui conversando com a gente sobre a ação que culminou aí na cassação, na anulação dos votos da chapa do PSDB de Mossoró nas eleições municipais de 2020 e ocasionou a perda de mandato da vereadora Larissa Rosado. Ele é um dos advogados autores desta ação. Então, você pode mandar a sua pergunta para ele, através das redes sociais. Tem Twitter, tem WhatsApp, tem também o nosso Instagram. Olha, Vanuva, a gente está falando sobre este assunto aqui. E ontem, no finalzinho da noite, ali no finalzinho de tudo, foi publicado o Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral, já da data de hoje, informando. E entre, estava ali, na verdade, não é informando, mas uma convocação, um edital de convocação para a recontagem dos votos, a retotalização dos votos das eleições 2020 aqui em Mossoró para as chapas proporcional. Então, na próxima terça-feira, três horas da tarde, na sala da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, ali no Fórum Celina Guimarães, no Abolição 2, que é a sede do TRE de Mossoró, você pode acompanhar, porque a sessão é pública, quem tiver interesse, inclusive os partidos políticos foram convocados, o chefe da 34ª, o Márcio Oliveira, vai ser o responsável por fazer essa retotalização dos votos, é o reprocessamento da totalização dos votos, na verdade, o termo que se chama, para, em seguida, terá o cancelamento do diploma da vereadora Larissa Rosado e a expedição do novo diploma do novo vereador aqui de Mossoró. A gente segue com a informação. Moradores do projeto de assentamento Melancias cobram a reconstrução de uma passagem molhada que faz a ligação com outras comunidades rurais de Mossoró. Durante as chuvas, no mês passado, a obra entregue pela prefeitura em novembro do ano passado não durou muito tempo. Uma obra que seria para tirar pessoas que vivem na zona rural do sufoco. Chico Mendes, como é conhecido, é morador do projeto de assentamento Melancias, zona rural de Mossoró. O agricultor conta que a obra foi entregue em novembro do ano passado. Chico, essa obra era uma obra muito aguardada pela população, mas aí parece que não durou muito não, né? Essa obra, eu usei a tribuna da Câmara muitas vezes até nessa obra, faz mais de 20 anos. A obra chegou com cinco meses, cinco meses a obra foi abaixo. Essa era uma coisa que eu tinha lutado, usei a tribuna da Câmara cinco vezes brigando por essa obra, a passagem de Nascimento Machado. Mas a obra foi feita, eu agradeci quando tinha feito, mas disse na hora que estava fazendo, que eu era suspeito que ela poderia ir embora, porque eu nasci, me criei aqui, sei como é a força do rio. Deixou favela, monunguzinho, cordão de sombra, Boa Vista, se trapear, gente da Serra do Mel e Ado, porque eles passam tudo por aqui, mas não tem mais como passar. Mas foi só a chuva chegar, o nível do Rio do Carmo aumentou e levou parte da obra. Chico conta que o rio é fonte essencial para a agricultura, além da pesca. Esse rio vem da Barra de Humari, o Panema. Aqui é o rio Panema, daqui certo mês chama o rio do Carmo. Aqui sustenta muita gente a pescaria. É um meio de vida da comunidade, mas aí você vê, está indo de algo abaixo. E para tentar resolver o problema da passagem, os moradores aqui da comunidade mesmo, eles improvisaram essa espécie de ponte com algumas tábuas, uns troncos de árvore. Mas a situação aqui é complicada. Nessa ponte que a população aguardava há mais de 20 anos, acabou não resistindo à força da água e cedeu. Esse outro lado dá acesso a outras comunidades. A passagem molhada, segundo a Prefeitura de Mossoró, foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos. Agora, os moradores pedem a reconstrução da passagem. O nosso amigo secretário da Agricultura veio ver, olhou a obra, ele disse que ia chamar a firma que fez para ver o que é que ia fazer, mas não me deram resposta de nada. E estou pedindo que faça de novo, faça mais direito. Eu quero só que eles me dêem uma explicação, se vão fazer ou não vão, para deixar esse portão ansioso dessas passagens. Pois é, nós entramos em contato com a Prefeitura de Mossoró para falar sobre este assunto, mas até agora não obtivemos resposta. Desde ontem que a gente está aguardando essa resposta, a Vonúvio, nessa obra que foi tão divulgada pela Prefeitura. Eu acho que em alguns momentos a equipe de engenharia, eu não entendo nada de engenharia, viu Carol, mas a gente percebe ali que ali não deveria ser uma obra de passagem molhada, deveria ser uma obra de uma ponte. A passagem molhada, como a gente viu ali, dependendo da força das águas, e foi grande, devido às últimas chuvas, levou ali a passagem molhada. E aí a Prefeitura tem que agir rápido para corrigir o problema, cobrar da empresa que fez o serviço, porque essas pessoas vão ficar ilhadas, vão ficar se transportando de um lado para o outro das comunidades através daquelas pontes que a gente viu, pontes de madeira que podem causar acidentes. Pois é, então, quando a gente fala desse isolamento da zona rural, Carol, nesse sentido aí, são nessas questões aí. Porque numa urgência médica, por exemplo, como é que essas pessoas vão se deslocar de forma rápida? À noite, como é que funciona isso? Então tem que ser rápido aí a Prefeitura. Exatamente. Olha, quero mandar logo o alô aqui, viu, Vunúvio? Para o seu Aldo Ferreira. Atenção, seu Aldo Ferreira, mandando alô aqui. Ele está aqui lembrando, está chegando o Dia das Mães, desejo a todas um feliz dia de muita paz. E a mim também, viu, Vunúvio? Um feliz final de semana para todos. Muito obrigada, viu, seu Aldo? Pelos desejos aí, certamente todas teremos um bom domingo. É um dia de muita festa, de muito carinho. Então, muito obrigada, seu Aldo Ferreira. Vamos voltar a nossa conversa aqui com o doutor Vanildo Marques, que é advogado, está aqui com a gente. Doutor Vanildo, na nota que foi publicada pela vereadora Larissa Rosado, ela lembrou, observou que a ação foi favorável ao PSDB em três instâncias, aqui na primeira, na segunda, no TRE e na tal, e em decisão monocrática no TSE. E que, por isso, ela atesta e garante que não houve fraude, que isso é uma comprovação de que não houve fraude. E aí, o que aconteceu, que se mudou tudo quando a decisão foi para a discussão ali no pleno? Carol, em relação ao próprio, como eu posso dizer, a próprias decisões em si, eu não tenho como mencionar, falar, ou a própria nota da então vereadora Larissa, pois parte de situações pessoais, como eu posso dizer, entendimento pessoal sobre o que ela acredita ser ou não ser. Eu falo assim, pois que o que foi respeitado no entendimento desta assessoria, eu falo em meu nome também do doutor Eduardo Silvério, que foi o doutor que, meu parceiro, que sempre esteve comigo durante o andamento dessa ação, nós tratamos que sempre estava nítido que ocorreu essa fraude, essa candidatura laranja, mais conhecida candidatura fictícia, por par do partido, tendo em vista que, mesmo sendo, como eu posso dizer, até desconhecido ou julgado em procedente por parte dos tribunais em primeira instância, segunda e até a decisão monocrática em terceira instância, estava vendo, sim, divergência de entendimento, tendo em vista que na lei é clara em relação a quais atribuições o candidato deve fazer, deve cumprir no andamento da sua disputa eleitoral. Então, assim, a partir do momento que se tem, eu falo enquanto advogado em específico ao caso do processo, quando se tem uma candidata que não teve movimentação financeira, e no caso da ação no qual presto acompanhamento, uma das candidatas que foi considerada candidatura fictícia, candidatura laranja, sequer votou nela, no meu entender, sim, estava vendo um entendimento que não estava tendo concordância por parte dos tribunais de primeira, segunda e até a decisão monocrática de terceira. Mas a partir do momento que foi para o pleno, que aí, sim, conseguiram ouvir todos os ministros, aí eu concordo que foi observado o que diz no ordenamento jurídico, que fala, sim, que deve ter o respeito à cota de gênero, mas que deve ter o respeito à cota de gênero com candidatos que participem do pleito. Certo? Doutor Vanildo, com relação a essa questão que a gente já falou aqui, de questão de entendimento, das decisões, mas tudo parte de um início, né? Quem entrou com esta ação foi o PSD. Isso. O PSD era interessado direto nesta questão? Como é que funciona isso? Vonúvio, foi uma questão interessante. Não foi só a nossa AIG, a nossa ação. Foram inúmeras ações que tramitam. Tem algumas até em trâmite ainda, até no próprio TSE aqui de Mossoró, em relação à cidade de Mossoró, à eleição de Mossoró. Mas foram várias AIG que entraram. Diversos partidos entraram contra diversos partidos. Mas em relação ao PSD, ao partido que nós prestamos assessoria, sim, existia, como existe ainda, um interesse muito grande, tendo em vista que o candidato no qual entrou com a ação, juntamente com a assessoria, que foi parte por nós, ele é o primeiro suplente do partido PSD. Então, o primeiro suplente do PSD. Isso. Que buscou esta ação judicial. Exatamente. Em face ao volume de AIG que estava acontecendo de mesmo sentido, servia a possibilidade de ele instalar entre os suplentes pós algumas decisões que, no Entender, acredito que não só meu, como de outros colegas que também entraram com essa ação, iria existir não só o problema com o partido PSDB, mas também com outros partidos, que culminaria ao meu candidato a ter a sua tão sonhada cadeira no legislativo. Aí vocês podem perguntar, mas por que você entrou só com essa ação? Porque, de fato, o PSD só entrou com essa ação contra o PSDB. Porque já existiam ações contra os demais, que também, no Entender da Assessoria Jurídica do PSDB, tinham realizado essa fraude, essa possível candidatura laranja de alguns candidatos. Então, por esse motivo, que somente o PSDB permaneceu com essa... contra esse partido, o PSDB, não é isso? Mas o PSDB também foi alvo de processo semelhante. Foi também alvo. Exatamente. O PSDB também foi alvo, que nem em relação ao PSDB, o processo só tramitou até a segunda instância mesmo, e que lá foi comprovado que não existiu a candidatura fictícia, e o processo já foi arquivado, e não existiu qualquer prejuízo aos candidatos do partido. Doutor Vanildo, quais são as principais regras em relação às candidaturas femininas, e também vantagens aos partidos? É interessante a sua pergunta, Carol, pois que a participação feminina vem trazendo com que os partidos recebam maiores valores, que infelizmente isso vai tratar diretamente com cada partido, cada coligação tem a sua forma de tratar, essa forma de adequar as verbas como vão ser feitas as cotas eleitorais. em relação à participação feminina é um ponto interessante, tendo em vista que, de fato, o advento dessa lei, o advento desse parágrafo da lei mais específico, ele traz para que, sim, tenhamos a participação feminina. E um ponto interessante, Carol, que até eu vi, que até você compartilhou no seu Instagram, que eu achei muito interessante, que foi o comentário da doutora Fernanda Abreu, desde já quero desejar um forte abraço à minha professora, no período de, enquanto estudante, uma pessoa que eu tenho um grande apreço e respeito, e na qual ela alegou que, de fato, mesmo existindo o prejuízo, o cometimento do ilícito, deveria ser visto com mais calma em relação se a vereadora eleita for do sexo feminino, alguma coisa desse tipo. É um assunto interessante, tendo em vista que nós sabemos que a política nacional, ela é oriunda, naturalmente masculina, então faz com que tenhamos mesmo que prestar mais atenção em relação a essas candidaturas femininas, e desde já também aconselho aos partidos, quem for buscar até se candidatar, que sim, vamos respeitar o ordenamento jurídico, vamos participar do pleito para pedir voto, para ser votado, para exercer o seu direito enquanto cidadão, e não realização desses atos, que, infelizmente, venha a prejudicar a nossa cidade, infelizmente, culminando em situações como essa. O senhor acredita que, a partir de agora, com esta decisão no Tribunal Superior Eleitoral, que outros processos semelhantes, que possam ter este mesmo resultado, ou seja, anulidade dos votos lá de 2020, a gente está vendo que está se repetindo. Aqui em Mossoró teve este caso, tem outros que estão na pauta do TSE. O senhor acredita que isso possa ser agora o novo padrão, digamos assim, da justiça eleitoral? Bom, Núvio, é uma interessante pergunta, pois, no meu entender, e também acredito que do próprio TSE, ele já deixou claro que o entendimento dele vai ser pacífico em relação a quando, de fato, estiver comprovada a fraude, a candidatura fictícia, o não cumprimento dos atos de um candidato, ele vai sim entender que ocorreu o ilícito em relação ao ordenamento jurídico. Então, assim, isso nos faz entender que irão acontecer mais algumas coisas, até mesmo em Mossoró talvez aconteça, tendo em vista que existem processos ainda em trâmite no tribunal, no TSE. Sendo assim, até mesmo no julgamento desse próprio processo de Larissa Rosado, também ocorreu o julgamento do PSDB, também ocorreu um julgamento antes de encurrar os novos, no qual também culminou na perca do mandato, não me recordo qual foi o partido, não me recordo qual foi o candidato também. Como é que se observa? Existem ainda para julgar, e o TSE tem se manifestado sobre isso. Existem muitas ações nesse sentido, pelo Brasil afora, que o TSE já julgou referente às eleições de 2020? E como é que tem sido o entendimento, Carol? Então, como eu acabei de falar mesmo, Carol, o entendimento do TSE é para que, em caso que exista o fiel descumprimento ao que diz o ordenamento jurídico, no sentido de que não existiu a candidatura de verdade, ou seja, não existiam atos políticos, não existiu participação no pleito eleitoral, como eu posso dizer isso, pedir voto, não existiu movimentação financeira, em alguns casos até não existiu a própria votação da candidata em si, o tribunal já deixou claro que o entendimento não será nem A nem B, será sim pela desconsideração da candidatura, ou seja, dessas pessoas que não realizaram os atos políticos, e se caso, por conta disso, não vier mais a cumprir ao que diz a lei das eleições no tocante, ao cumprimentar a cota de gênero dos 70 a 30, que tínhamos falado no início, vai entender sim pela inelegibilidade das candidatas que cometeram ilícito, como também da recontagem, como você diz, da retirada da chapa. Anulação de todos os votos, a contagem que vai acontecer na próxima terça-feira vai ser sem os votos do PSDB, aqui em Mossoró. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. De volta com o nosso programa nesta sexta-feira, o sextou, hoje nós estamos conversando com o doutor Vanildo Marques, advogado, ele é um dos advogados que entraram com aquela ação que culminou ali na anulação dos votos do PSDB de Mossoró referente às eleições de 2020, que terminou ali pela perda do mandato da vereadora Larissa Rosado. Participe, ainda temos tempo para você mandar a sua pergunta e a gente fazer a leitura aqui. Tem 15 minutos de programa, viu? Então vamos embora aqui. Tem notícia também, Vonúvio. Vamos de informação. Na manhã desta sexta-feira, pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Polícia Civil, deflagraram a Operação Arcanjos. A ação combate o crime cibernético de abuso sexual de crianças e adolescentes. E entre os suspeitos, um homem de 43 anos que mora aqui em Mossoró. De acordo com o Ministério Público, as investigações sobre os crimes cometidos pelo suspeito começaram em dezembro do ano passado. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Mossoró apontaram que, em menos de dois meses, o homem armazenou em seu computador material que continha cenas de abuso sexual infantil. Essa prática constitui crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. No momento do cumprimento do mandado, os policiais fizeram buscas na tentativa de encontrar o material ilícito armazenado pelo suspeito. Agora, de acordo com os investigadores, as evidências encontradas serão analisadas pelo Grupo de Operações Especiais, que faz parte da ação. Ao todo, participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão uma promotora de justiça, quatro servidores do MPRN, uma delegada de Polícia Civil e quatro agentes também da Polícia Civil. O Ministério Público tem reforçado a população que continua recebendo denúncias anônimas de crimes. As comunicações podem ser realizadas pelo Disque Denúncia. O número é o 127. Além do telefone, as denúncias também podem ser encaminhadas pelo WhatsApp. O número é o 849-8863-4585. Anota esses números aí, porque vou dizer, é uma coisa terrível isso, e qualquer informação que nós tenhamos nesse sentido, exploração sexual de crianças, pedofilia, vamos denunciar. É tão estranho, porque isso acontece próximo, mas é muito difícil de se descobrir, acontece muito próximo da gente. Carol, nesta semana, aconteceu uma capacitação do Ministério Público do Rio Grande do Norte com policiais civis aqui de Mossoró, voltada justamente para qualificar estes profissionais em investigações de crimes cibernéticos, entre eles, o crime de pedofilia via online. Então, cada vez mais, os policiais estão atentos e vão saber investigar, vão saber encontrar e prender estas pessoas que cometem estes crimes, pensando que na internet você é terra sem lei. Então, a polícia está preparada, o Ministério Público também. Para além disso, tem essa preparação que vai ali de encontro com crimes, que são realizados como golpes, através do WhatsApp, Instagram, enfim, redes sociais. Então, de fato, a polícia está atenta e é importante que quem souber de pessoas que agem neste sentido, que denunciem, porque a polícia está pronta para prender. Olha, uma notícia aqui, a gente já falou tanto sobre esse assunto, tanto, tanto, dá até para repetir o tanto, porque essa situação se arrasta desde a época de Fafá Rosado, prefeita de Mossoró. Eu era menino, viu, Carol? E ali também passou, não, não era não, Eu era menino, de certeza. Não venha não, que você é mais velho que eu. Não venha não. Olha, e passou pelas outras gestões, demais gestões, virou polêmica novamente na última gestão de Rosalba Cialine, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte confirmou a reversão de doação do imóvel da Prefeitura de Mossoró, que estava ocupado pela Porcelanate, ali, no Distrito Industrial, na BR-304. A decisão foi tomada por unanimidade pela Terceira Câmara Cível do TJ, que não acolheu o recurso do grupo catarinense que controlava a empresa, certo? Então, é uma situação que vem se arrastando há muitos anos. O desembargador Pinheiro foi seguido pelos demais componentes, que não viu amparo arrasoado da empresa que tentou se apropriar em definitivo do patrimônio público. Não deu certo. Olha, o prefeito Alisson Bezerra tinha decretado a retomada do imóvel em 2021, após obediência aos princípios do devido processo legal e amplo direito à defesa do grupo catarinense e processo administrativo. Acontece que a empresa entrou na justiça e a situação ainda se arrastou até agora. Mas, agora sim, esperamos que aquele grande espaço seja finalmente ocupado por uma empresa que realmente queira investir em Mossoró, que fortaleça a nossa economia e que gere empregos para a cidade. Carol, tem também um breve comentário aqui. O Raul Santos, que é procurador-geral do município, publicou nas redes sociais elogiando o trabalho da equipe, enfim, e dizendo que o imóvel onde funciona a porcelanato está de volta à propriedade do município. Então, está aí uma decisão que realmente deve transformar aquela área que hoje está improdutiva. Olha, a gente tem participação de casa aqui, aguardamos também sua participação se você ainda não mandou, mas queria voltar num assunto que a gente falou no bloco anterior, doutor Vanildo, sobre aquela questão de se uma lei que é criada para aumentar a participação feminina terminou por aqui no caso de Mossoró retirar uma mulher para entrar provavelmente, muito provavelmente um homem no lugar. E a doutora Fernanda, Abreu, na conversa que tive com ela, que foi publicada inclusive no diário, no diário político não, vou fazer propaganda do outro aqui, é coleguismo, é assim mesmo. No blog carolribeiro.com.br, na opinião dela, mais para frente, mais adiante, poderá haver ali uma análise, uma reanálise, uma revisão e possivelmente uma alteração na norma que possa evitar essa distorção. O senhor concorda com isso? Então, Carol, de fato, o caso em específico de Mossoró, nós iremos ter, tendo em vista que está agendado ainda para data futura, o cancelamento da diplomação de uma mulher e a diplomação de um homem. Em casos análogos no qual o tribunal tem decidido, ocorre o inverso também. o que significa isso? Que nós não estamos tratando aqui, mesmo que eu entendo demais o comentário da doutora Fernanda Abreu, tendo em vista que a participação da mulher tem que ser mais forte e em maior quantidade e ainda mais nas nossas futuras eleições, as mulheres têm que estar sempre no exercício da sua cidadania. Em relação ao que eu penso sobre o tema, é que sim, não deve haver, como eu posso dizer, alteração no que diz a lei, mas sim que deve ter o maior respeito dos partidos, das coligações na hora de realizarem a sua nominata com a mulher. Porque nós temos que trazer a mulher para participar do pleito, sim, como cidadã, porque não pode ocorrer distinção por sexo. A mulher tem o direito e o dever de concorrer em igual como o homem. Ou seja, o que o tribunal é o que o TSE transpareceu e nos deu a entender é que ele quer que os partidos, as coligações e os candidatos respeitem o ordenamento jurídico, que não venham para ser candidato para apenas fazer o gosto de alguns candidatos que tenham maior condição, mas que venham, na verdade, para participar, para pedir voto, para ser candidato, exercer a cidadania. Trazer a mulher para o âmbito político é muito importante. então, no meu entender, em relação a essa lei em específico, ela quis fazer isso. Aí a pergunta, ocorreu falha? No meu entender, não. Tem que ocorrer, na verdade, agora o aprendizado por parte dos candidatos, por parte dos partidos, por parte das coligações, por parte dos diretórios, por parte de todos que fazem a política. Olha, a gente tem aqui a participação do Rodrigues. Ele colocou, logo no iniciozinho, então a sua primeira pergunta, Rodrigues, já foi respondida, que é quem ingressou a ação. Mas ele diz, diante desse fato, no próximo pleito, teremos uma maior fiscalização por parte dos partidos, inclusive temos caso em andamento. Sim, uma maior fiscalização pelos partidos? Provavelmente, aí aqui já serve como um conselho a todos que desejam se candidatar, como também aos diretórios, coligações, a todos que fazem parte da diretoria, que participam da organização dos partidos, para que eles tenham conhecimento de que não será mais aceita candidatura fictícia, para que cumpra a cota de gênero, para que cumpra a quantidade da nominata, não serão mais aceitos. Mesmo que sejam julgados divergentes em tribunais de primeira, segunda ou terceira instância, até em decisões monocráticas, mas o próprio pleito, o próprio tribunal, ele já decidiu de forma pacífica que o entendimento será por conta do respeito ao que diz ordenamento jurídico. no meu entender, as próximas eleições, agora sim, elas serão muito respeitadas em relação a isso. Eu acredito que isso terá um avanço importante para a mulher, tendo em vista, levando em consideração que a mulher, de fato, infelizmente, é a que menos faz, menos participa do pleito eleitoral, isso vai fazer com que não tenhamos mais essas, assim espero, candidaturas fictícias, que tenhamos sim candidaturas sérias de pessoas que desejam exercer seu direito enquanto cidadão e representar a sociedade perante o legislativo, o executivo. Olha, a gente tem o José do Alto de São Manuel que ele pergunta, doutor, o que é que tem de errado, então, que Naldo Feitosa e Lamarck continuam vereadores? Só para contextualizar os demais telespectadores, existe uma ação no mesmo sentido contra o PSC, que é o partido destes vereadores. Carol, em relação a essa, de fato, por parte da nossa assessoria, nós temos conhecimento que existem ainda em trâmite algumas, algumas ações relativas ao mesmo tema, mas em relação a essa ação em específico, eu não tenho como ter o conhecimento e como também está aqui, infelizmente, explicando ao telespectador, tendo em vista que é uma ação que não presta assessoria, então não tem um domínio para explicar como está essa situação, se a situação dele é idêntica à situação da qual eu presto assessoria. Mas a questão, José, que também ainda está tramitando, ainda não passou pelo julgamento lá no TSE, pode ser que quando for julgado, realmente pode ser aí nas próximas semanas, próximos meses, aconteça realmente o mesmo entendimento, ou não, não temos como saber. Olha, o Niel do Sumaré, doutor Ruvanildo, tem aqui a pergunta seguinte, Larissa, pode ser candidata de novo em 2024? Um entendimento muito interessante, que o próprio tribunal teve, é que, Carol, inelegível só vai ficar os candidatos que cometeram o ilícito, o que seria cometeram o ilícito? Que foram os respectivos candidatos fictícios, os candidatos laranja. A lei complementar de 64 barra de 1990, ela traz que deveria ficar inelegível toda a nominata, mas eu acredito que um entendimento muito interessante por parte do próprio tribunal foi entender pela inelegibilidade apenas dos candidatos que cometeram o ilícito. Ou seja, os candidatos que foram candidatos fictícios. Que nesse caso foram duas candidatas. Nesse caso foram duas candidatas. E aí faz com que os demais candidatos possam sim participar do próximo pleito eleitoral aqui na nossa senhora. Olha, a gente tem o Dantas Rocha do Abolição 3, ele diz aqui, Vunu, fica a passagem molhada ali e não vê ferragens. E aí faz uma pergunta também, gostaria de saber se tem mais vereadores de Mossoró envolvidos em fraudes de gênero. Carol, não tenho conhecimento sobre demais e até por questão ética eu não posso estar falando sobre outros processos no qual enquanto advogada eu não presto assessoria ou participo. Olha, a gente observa que está tramitando essa do PSC. Agora, sobre outras ações a gente teria que procurar realmente. Evandro Nascimento, Aeroporto 1. Doutor Vanildo, esse afastamento na sua opinião pessoal, este afastamento da vereadora foi justo? Infelizmente, é um tema interessante que vem sendo sempre debatido. Em relação a, como eu posso dizer, questões pessoais, infelizmente, enquanto advogado, eu não presto esses comentários, pois, enquanto advogado, eu estou aqui para cumprir o papel da justiça, para que seja a justiça respeitada, para que respeitamos o ordenamento jurídico e assim foi como entramos com essa demanda em relação a candidato em específico. Não, não, não tenho nem como tecer nenhum comentário. Claro que, resta aqui a, como eu posso dizer, fica triste a menção de termos, que tínhamos apenas três vereadoras no nosso legislativo e agora, só iremos permanecer com duas, mas, em relação ao meu comentário pessoal, eu não, enquanto advogado, eu não tenho esse comentário. Agora foi um processo muito demorado, porque agora a gente está com dois anos e agora cinco meses do mandato, mais tempo ainda das eleições, foi um processo muito lento. Infelizmente, em decorrência do volume e demanda de todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil, como também do próprio TSE, infelizmente faz com que situações como essa sejam julgadas quase no outro pleito, quase quatro anos depois da ocorrência do fato. Luiz Aires, a gente já falou sobre este assunto, ele diz, então quer dizer que pela experiência os outros dois vereadores vão ter a mesma perda? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ainda vai chegar lá no TSE, viu Luiz? A gente tem o Bento Carlos que ele questiona assim, então o TRE deixou passar, o órgão não fiscalizou antes de diplomar, na verdade tem todo um trâmite jurídico em relação a isso, esse tipo de denúncia. É Carol, nós temos que lembrar e os telespectadores também que mesmo sendo juízes, ministros, são pessoas, então assim, querendo ou não, o entendimento de cada representante do judiciário é pessoal, é uma demanda que, claro que com toda comprovação jurídica, com todo trâmite processual, instrução processual, ele vai dar a sua decisão, mas nós temos que deixar claro que foi julgado em Mossoró por um juízo, no caso foi um juízo, foi julgado em Natal por outras pessoas, outros juízes, e foi julgado no TSE por ministro e tudo mais. Raimundo Donato, do Lagoa do Mato, leva os sentimentos à família do ex-presidente Vicente Rego, também o Cleberton aqui na UBS, doutor Sueldo Câmara, diz que vai buscar a vacinação e não tem a vacinação somente uma vez por semana. Muito obrigada. Doutor Vanildo Marques, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Muito obrigado a você, Carol. Muito obrigado, Vanulo. Obrigado pelo convite. Agradeço demais. Espero vir outras vezes. Seja sempre bem-vindo. Finalizando aqui o nosso cenário de hoje, parabenizando todas as mães do cenário político aqui, representada por Carol Ribeiro. Feliz domingo a todas as mães. Até segunda. Pois é, e na hora de parabenizar a sua mãe, pense em como ela pratica mil atividades ao mesmo tempo e não dê ajudinha somente no próximo domingo. Coloque na sua cabeça que a mãe precisa de uma rede de apoio de toda a sociedade, não só da família, porque as mães são sobrecarregadas aqui no Brasil, viu? E a gente tem uma questão política também. Muito obrigada pela audiência. Um ótimo final de semana, um ótimo dia das mães e até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.